Oi, meus amores! A aula de hoje será a capa para galgo, olha só! É uma peça fácil de fazer, gente! Vai pouco material e é fácil de fazer. E quentinha, olha só! É uma peça que tem muita saída, tá? Tem muita saída, muita gente com essa raça aí que procura essas peças que é especial para essas raças, né? Que não tem ninguém fazendo aí. Se tem, é pouca gente. Então, gente, vamos aproveitar, vamos inovar aí a nossa coleção, né? Gente, vamos inovar, vamos fazer bastante, bastante cores, bastante peças dessas para galgo que eu tenho certeza que você vai vender muito, tá bom? É uma raça diferente, né? O corpo é todo diferente. Então, é difícil achar roupa para o galgo, né? Então, a gente tem aí, a gente estudou a raça, a gente fez a todos os tamanhos dos galgos. Então, você já sai na frente. Bora fazer essa peça? Então, tenho certeza que você vai amar essa aula. Vem comigo, é rapidinho. Vamos lá! Vamos para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com o galgo, tá? A gente vai fazer a capa para o galgo, tá? Uma roupa para o galgo. O galgo é uma raça aí que tem aí uma raça de um cachorro bem magrinho, né? É difícil achar roupa para ele. E agora, no inverno, a procura é grande. Então, a gente estudou bastante a raça, né? A gente até fez o manequim que está aqui também, nesse curso. O manequim do galgo, tá? É um bônus para vocês, né? E o galgo, ele contém três tipos de galgo, tá? O italiano, o wikiped, né? E o espanhol. O italiano tem cinco tamanhos, tá? O wikiped tem quatro tamanhos e o espanhol tem quatro tamanhos também, tá? Então, esse que a gente vai fazer aqui é o italiano 1, tá? Mas, a forma de fazer, a forma de fazer essa peça não interessa o tamanho, né? O passo a passo é esse aqui, tá? E a tabelinha do galgo vai pra vocês. Todos os tamanhos para galgo, todos eles, vai pra vocês. Então, é maravilhosa. É o nosso bônus. É o manequim do galgo e a capa do galgo. Então, a gente vai tá fazendo essa maravilhosa peça aqui, nessa aula agora, tá bom? Então, bora lá. É uma peça rapidinha de fazer, tá bom? Então, vamos lá. O que você vai precisar? Aqui eu tô usando o nosso freezer, né? Ó, bem quentinho. O galgo é um cachorro bem magro, né? Então, ele tem bastante frio. Vai usar dois velcros, tá? Aqui, a gente vai cortar esse molde aqui duas vezes, tá? Esse aqui é a gola, duas vezes dobrado aqui e aqui, tá? Dobrado dos dois lados. E a nossa barriga, que você vai cortar duas vezes também, tá bom? Então, bora lá. Vamos fazer a nossa peça. Bora fazer aqui o fecho da barriga. O galgo, ele é bem magrinho. A barriga dele é pequena, né? É magrinha. E daí, tem a parte do pescoço também, que é bem comprido. Então, tem todas umas peculiaridades para você tá fazendo um molde, a modelagem para o galgo, né? A gente estudou, foi, estudou a fundo o corpo do galgo para estar produzindo essas peças, essa peça aqui para o galgo, tá? Então, aqui você vai passar uma costura aqui, de fora a fora. É só deixar aqui para a gente virar a peça, tá? A gente vai virar a peça. Vamos passar para esse ponto, né? Ficar bem forte. Para esse ponto passado, vamos colocar o nosso, vamos colocar o nosso velcro, tá? Vamos já pegar o nosso velcro aqui. Ficou assim, reserva. Vamos pegar a nossa gola. Passar uma costura aqui, tá? No avesso. E aqui, a gente vai juntar. E virar a nossa gola. No meio assim, tá? Ficou assim. Ficou a nossa gola. Vamos passar uma costura de segurança aqui. Ficou a nossa gola. Passada a costura de segurança, reserva. Vamos pegar aqui a nossa capa. Até aqui, ó. Até aqui, ó. Costura até aqui, tá? Nosso molde já tá indicando até onde você vai costurar. Ó, costura até aqui. Então, você faz um pique. Pra você saber que até aqui vai a tua costura. Tá? Ó, aqui também tá indicando até onde vai a costura, ó. Costura até aqui. Faz um pique. Pra você não se perder, tá? Aqui indica aonde vai o teu... Aonde você tem que pegar o teu... O teu filete é aonde vai o velcro. Então, sempre trabalha com o pique que dá certinho, tá? Direito com direito. Que vamos passar a nossa costura. Se você tem overlock, você faz essa costura aqui na overlock, tá? Ou passa zigue-zague. Vamos achar o nosso pique aqui. Aqui tá o nosso pique. Ó, até aqui é a nossa costura, então. Até aqui. Aí, eu esqueci de falar pra vocês. Vocês vão precisar de viés, tá? De viés pra passar ao redor da peça. Até aqui. Vamos achar o nosso pique aqui. Aqui tá um... Tá o outro. Tá. Até aqui. Ficou assim. Agora, aqui onde a gente fez o pique aqui, a gente vai colocar... Aqui onde a gente fez o pique, a gente vai colocar o nosso filete da barriga, tá? Aqui onde a gente fez o pique aí, tá? Tá? Então, gente, o velcro, ele é assim, tá? Ele é assim. Não de comprido, como eu tinha colocado. Então, eu tive que tirar, né? Tirei aqui. A gente pregou ali, mas ele é assim, tá? Não é de comprido. Eu não tenho velcro largo aqui, né? Então, eu vou estar juntando aqui, ó. Os velcros aqui, pra gente colocar certinho, tá? Se você tem o largo, você usa o largo. E o velcro só do largo, tá? Eu não tenho, ó. Ele é assim, tá? Cortar o excesso aqui. Assim, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pregar aqui. Como eu disse, tinha pregado errado e tirei. Ele é aqui, tá? Ó. Vou pegar errado de novo. Desse lado aqui. E assim, tá? Não é de comprido. Ele é assim. Se você ver no nosso... No nosso molde, você vai ver que ele é assim. Eu é que errei, tá bom? Me perdoem aí. Também sou passível de erro, né, gente? Erro muito. Então, é normal, tá? Então, ficou assim, ó. É assim. Agora, aqui onde a gente fez o pique, para colocar o nosso velcro ali, a gente vai colocar aqui, ó. Ó. Deixa um espaço, porque ainda vai o nosso... O nosso filete, né? Que eu esqueci de avisar vocês. Mas ainda a gente vai ter que passar filete na peça, tá? Um filete de fora a fora na peça. Pra dar acabamento. Então, ficou assim, gente, ó. Assim. Agora, aqui, a gente vai pregar a nossa gola, tá? Pegar a nossa gola aqui, no avesso, tá? Vamos pregar a nossa gola no avesso. Antes disso, eu vou no overlock pra dar acabamento aqui, tá? Você não precisa fazer isso. Mas, eu vou no overlock, dar acabamento aqui. Você pode tá fazendo uma costura francesa, corta um pouco maior a nossa peça, né? Um centímetro maior pra cá e maior pra cá. E dá o acabamento fazendo a costura francesa. Ou fazendo a... Ou passando a zigue-zague aqui. Ou até passando um filete aqui, né? Pra dar um acabamento, tá bom? Se você não tiver overlock, tá bom? Eu vou lá no overlock rapidinho. Passar aqui, tá? Overlock aqui. Já vou aproveitar, dar uma limpeza aqui ao redor. Pra gente vir tá pregando a nossa gola, tá bom? Já voltamos. Ficou assim. Passamos uma limpeza aqui, tá? Aqui e aqui, né? Ao redor. Vamos pegar a nossa gola, tá? No avesso. Você pode pegar a gola. Essa costura aqui vai aqui embaixo, tá? Aqui no peito, tá? Vai colocar a gola pra dentro. Aqui no peito. Costura da gola. Vamos costurar aqui no peito. A gente vai costurar a nossa gola aqui, tá? A gente vai costurar a nossa gola aqui, tá? A gente vai costurar a nossa gola aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai no overlock pra dar uma limpeza aqui. Caso não tenha overlock, faz a zigue-zague ou a costura francesa. Já voltamos. Passamos a costura aqui na gola. A limpeza ficou assim. A nossa peça tá quase pronta. Agora, a gente vai passar o nosso filete ao redor da peça aqui pra dar acabamento. Caso você não tenha filete, você pode só fazer a bainha aqui, né? Eu prefiro o filete, tá? Aqui, vou pegar o nosso filete. Eu vou pegar daqui, tá? Vou dobrar uma vez só aqui e vou passando aqui o nosso filete, tá? Pode ser o filete do mesmo tecido ou outro tecido. Aqui, eu tô usando de tricolino. Gente, que eu corto, enrolo, deixo ali, enrolo, guardar, pra quando eu for precisar, né? Vou usar. Ó, aqui, o nosso filete da barriga, a gente coloca pra cima aqui, tá? E vai passando. Gente, eu queria pedir pra vocês não esquecerem de dar como concluir das aulas que vocês forem fazendo, tá? E deixar uma avaliação aí pra gente, né? A forma que a gente tem de saber se vocês estão gostando ou não do curso. A gente tá trazendo novas edições, né? Não esqueçam. Isso também ajuda a gente na plataforma a liberar novos cursos, né? Quanto menos avaliação... Menos, menos. Menos não exige, né? Quanto menos avaliação a gente tem, menos aulas concluídas, porque então, como concluídas as aulas, mais demora pra gente tá fazendo novas edições, porque a plataforma, ela não permite, tá? Então, essa edição aqui deu trabalho pra gente estar liberando aqui pra vocês, por causa disso. Eu peço, por favor, pra vocês me ajudem nesse quesito aí. Avaliem as aulas, dêem como concluídas as aulas e avaliem as aulas, tá? Vocês vão tá me ajudando fazendo isso. E aí E aí E aí E aí Aqui. A gente tira e prega aqui um filete no outro, certinho aqui. Pregamos um filete no outro aqui. E que a gente dá acabamento aqui, ó. Pregando aqui, certinho. Ficou assim. Agora, filete pregado, a gente vai dobrar esse filete pra dentro, tá? Ó, ficou assim. Ó, o filete que a gente acabou de pregar. Então, agora aqui a gente vai pegar esse filete aqui e colocar, dobrar aqui pra dentro, tá? Ó, assim. E vim passando a costura pra dar acabamento. Aqui, ó. Só ir dobrando e passando a costura. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Aqui. Ó, peça quentinha. Veste muito bem. Você que não conhece os nossos outras edições, temos mais uma edição de outono-inverno aí, gente, tá? Se você ainda não tem uma edição maravilhosa, tá? É a edição do ano passado. E ela foi maravilhosa. E a nossa peça tá pronta, gente, olha só. Que charme que ficou. Olha só. E separa o nosso galgo italiano, tá? Aí, tem outros tamanhos. Tem todos os tamanhos aí. Pra você aproveitar. Cortar os fios, né? Nossa peça ficou pronta. Ficou pronta. A nossa peça. A nossa capa para galgo, né? Esse é para o galgo italiano. Tá bom? Então, gente, a aula de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Aproveite, gente, faça essas peças. Procura por esse tipo de roupa. Para essas raças é grande agora no inverno. Aproveite aí, gente, pra fazer dinheiro agora no inverno. É a época que a gente mais vende, né? Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu amei o resultado. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. E bora pra próxima aula. Vem comigo pra próxima aula. Beijos! Tchau, tchau.